Bom galera, começamos E aí, galera do YouTube, aqui quem fala é o Pocão É o Pocão, e bom pessoal, hoje a gente vai jogar aqui o nosso famoso Spock Nossa, peraí que eu dei feio aqui Spock, eu tô dormindo aqui, ó Bom pessoal, hoje a gente vai começar aqui de novo o nosso querido Lucky Block Corrida O Corrida de Lucky Block Pessoal, hoje a gente vai fazer a Corrida de Lucky Block E lembrando, se você quiser participar desse vídeo, manda um comentário aí E Spock, hoje o nosso tema... Posso lançar um desafio, Cacá? Pode lançar um desafio Se esse vídeo chegar a 3 mil comentários, o Cacá vai dar um coraçãozinho no comentário, pelo menos da maioria Uh, eu vou tentar dar o máximo de comentários possíveis Então vamos lá, Spockão Bora, tô aqui, tá pronto Bom, vamos lá, qual que é o nosso, hoje o nosso tema? Vai ser do King of the Buddy Acho que é assim que fala É o Buddy, é o Booty É o Buddy, é o Buddy, eu tô vendo ele aqui, ó, no alvinho lá Então vamos lá, Spock, pode começar? Pode Então vamos lá, vou começar aqui atrás Lembrando que você tem que colocar o Spaw Point, né, pra poder funcionar Então deixa eu dar o Spaw Point aqui Começar aqui dentro da casinha? Sim, senhor O objetivo é o seguinte, a corrida funciona assim A gente tem que ficar quebrando o Lucky Block E o cara que conseguir quebrar todos os Lucky Blocks até o final, ganha Combinado? Combinado Então bora lá 3, 2, 1, vai Começou, Spock Nossa, quebrar aqui Ai, meu Deus, já peguei peitoral Capacete Boa Ai Nossa, veio Veio uma Uma, uma, uma Eu esqueci o nome do Spock, moço Tá, beleza Spock Nossa, por que você tá daqui? Trairagem, moço Ó, você tem que quebrar todos, hein Deixa eu pegar Ai, meu Deus Nossa, olha o tamanho desse Bob Corre Pera Nossa Beleza Opa Oi, ovelha 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 Nossa, explodi Ai, meu Deus do céu O negócio tá doido Eu já tô na frente, Cacá Você tá ligado Ó, galera Se você acha que o Baixa Memória vai ganhar Comenta aí embaixo o hashtag Baixa Memória Ou Spock se você acha que o Spock vai ganhar Eu já tô Ah, eu já tô Pera aí Nossa, tomara Vai vir diamante Vai vir diamante Nossa, respeita a nossa história Uh, já desci a rampinha Pera aí, pera aí Deixa eu pegar Nossa, eu vou pegar esse item Boa Ah, 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 ah Ah, eu tenho Eu tenho um item pro Spockão aqui Hi, hi, hi Deixa eu tacar isso daqui, ó Aqui, ó Pera aí Nossa, pera Ai, meu Deus Meu Deus Deixa eu Ah, meu Deus Pulei Ah, velho Eu não consigo pular Nossa, velho Namorão Ah, eu vou deixar aqui Era pra bater no Spock, mas não Agora eu tô com mais Olha só, traíra Ai, meu Deus Tomei Ai, tomei porrada, meu Acho que Ah, essa daqui é melhor Boa Nossa, eu tô com pouca life Nossa, tá vindo atrás de mim Os bichos, tá vindo atrás de mim Corre, corre, corre Boa, boa Eu já tenho espada boladora Nossa Ah, morri Ah, Spock, voltei Nossa, eu tenho que correr agora bem rápido Porque o Spock tá lá na minha frente, família Tem um labirinto aqui? Eu acho que é um labirinto Ou pelo menos parece que é um labirinto Né, moço? Quem me contou Foi o Jazz Ghost Fala, pessoal Fala, pessoal Cadê as Ghost Caraca, o Jazz fala Mano, ele nunca falou assim A gente sempre Galera, o Jazz não fala assim, tá? Talvez Ou ele fala assim A gente não queria falar, né, velho Ah, não, velho Na moral Na moral Sai daqui Aí, levei as bruxas Ah, já deu ruim aqui pra mim Porque essas bruxas Tô quase os cactos Ai, meu Deus Calma, galera Ainda dá tempo de nós ganhar Nossa, não Chegou o peixe do mal Beleza Beleleza Aí Mais um Eu tenho que ativar os negócios? Não 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 Eu tô voltando, Spock Eu tô indo Eu tô chegando Nossa, três horas Depois eu chego aí Depois de um ano eu chego Se o Spock cair agora eu consigo Ô, Pocão Para de roubar, hein, moço Já tem um cavalo branco aqui, ó Pegasus 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 Ah, desculpa Oi Já passou pelo cacto? Pelo cacto? Não Ah, meu Deus do céu Talvez Talvez eu não tenha passado Mas talvez eu tô chegando Mas só talvez Peraí que eu vou tacar aqui Ah, não Ah, não Pai amado Pai amado Nossa Meu quebrou tudo aqui Volta Ó, milho baixinha Ô, eu vou espotar Nossa Cara, eu vou esperar, mano Você tá muito longe, velho Caraca Eu acho que esse daqui É o Lucky Block mais longo Que você já gravou no seu canal Não, não Na verdade, Pocão Na verdade Esse Lucky Block tá de boa ainda Por causa que eu tô deixando você ganhar Essa é a verdade, né É, assim Galera, vocês acham que ele tá deixando eu ganhar mesmo? Sim, claro Você acha que eu ia Mano Você acha que eu tô querendo perder porque eu quero? Óbvio Óbvio que não, né Talvez Nossa Nossa, tem aqui um Um Guardião Ah, não Não, não Pode dar barra aqui ou não? Não, não, não Ufa Ufa Aí foi Outro baixinho TNT Opa, não tem mais nada Corre Beleza Vai, vai Falta pouco Boa Nossa É, é isso Vou levar Vou levar comigo Meus fidei Meus fi 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 Fiei escudeiros Falei tudo errado Meus fiéis escudeiros Tá, village Nossa Ai Tá, deixa eu ver Deixa eu trocar mais Pera Afiada 4 Oi Spock Eu vou trocar aqui Depois ameaça as coisas Ó, eu já tô lá na frente Caco Nossa, eu precisava de comida Cara Ah, foi só falar Acabou Não precisa mais de comida Não Eu preciso mais de comida Não Eu preciso mais de comida Spockão Que trairagem Tá, peraí Nossa, o Spock tá No Meu Deus, véi Nossa, não, não Pera, pera Vou quebrar de longe Aqui, ó Spock Ah, véi Não, não É porque você é muito sortudo Ou você tá roubando Pode ser isso também Ah, velho Não, não Pera, peraí Eu vou conseguir chegar até o final E conseguir ganhar do Spock Ou não, peraí Nossa, Spock Eu acho que não, hein, Cacá Ai, Pocão Vai, vai, vai Beleza, beleza Quebra aqui Ai, vou falecer Vai sim Spock, eu tô chegando Eu tô chegando Falta pouquinho Nossa, é, talvez não Talvez umas três horas O bichinho tá me teleportando, véi Aí Você divulgou aqui, Cacá Calma, calma É, Pocão A vida é assim Enquanto isso Nós tá indo Nossa Caraca Meu Deus Meu Deus Ai, caraca Boa Aí Tô chegando, Pocão Você tá vivo? Não dá Não dá Os bichinhos bugaram tudo Da coisa Tira os mob Tira os mob E põe Aí, boa Aí, boa, boa Vai ter uma hora das plaquinhas que você vai ter Não, 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 não Ah, não, 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 não acredito, Pocão, eu tive que, nossa, que azar dele É, mano É, mano Eu tenho ideia, eu acho que eu estou nem na metade Caraca, não, peraí Ah, não, eu estava já na metade Nossa, velho Poc Poc Eu tô muito atrás Eu sei que você tá muito atrás Poc, vamos fingir que o Kamei nasceu aqui, ó Opa, galera Parece que o Kamei nasceu aqui, velho Opa, galera Eu acho que eu sou o Kamei Eu voltei pra competição agora Parece que Parece que eu vou Ah, não, velho Ah, não, velho Explodi todo o meu lado de novo Mano, você é muito azarado Desculpa, velho Meu nível de azarado Final sprint, KK Ah, tô no final Não, Pocão Eu tô no final Agora é a musiquinha Oi, Spock Eu tô subindo Não Família Não O Spock roubou Aqui, Spock Peraí, peraí Peraí Opa Vem pra cá, Spock Opa Ah, não, ele tá Ah, não, droga Não, espera aí Oh, oh, oh Ah, não, não vale mais Pera, peraí Não, peraí 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 Você tomou o negócio Deixa eu tomar agora Não, peraí Não, não, não Olha que trairagem, velho Trairagem Eu ganhei Eu tenho que esperar você tomar poção Peraí, vem cá Tem que tentar, mano Vem cá Vem cá Ah, o cara tá com poção, velho Corre Corre Família Então foi isso Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu esse vídeo Não se esquece do gostei E é isso Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Até mais E tchau Tchau Beijo, meus amores Beijo